Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal do Tonzinho. Hoje eu trouxe uma parte de uma game de Minion Masters. Espero que vocês gostem da partida. Fiquem com o vídeo. Até daqui a pouco. Aperto de mãos. Confira o canal. E sigam o canal e ativem as notificações para nos ajudar. Obrigado. Fórum de teres caixas. Fórum de teres. 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 Vamos lá. Vamos lá.